O TSE começou a julgar ontem, quinta-feira, se cabe a perda de mandato para o candidato que usa religiosos para pedirem votos nas igrejas, o chamado abuso de poder religioso. Mas a questão aqui é o seguinte, o que me parece que está por trás disso aqui? É você querer acabar com a bancada cristã. Com certeza, sem dúvida. Com certeza. E para você ter uma ideia, eu recebi essa notícia logo pela manhã também, e quando a gente fala TSE, a gente também não pode querer dissociar do STF, porque são cortes superiores que tem membros do STF e três ministros. Então, fica muito associado, fica intrínseco o trabalho conjunto deles e com o mesmo viés. Para você ter uma ideia, hoje estão querendo criminalizar a liberdade religiosa nas eleições, como você disse, para acabar, para poder estar mitigando a bancada evangélica, impedindo que mais evangélicos, que tem um viés, obviamente, conservador, possam estar ingressando as fileiras e fazermos mais o contraditório na Câmara e à esquerda, a esse pensamento que criou a hegemonia na política. Mas aí você entende o seguinte, eles estão querendo proibir esse tipo de atitude, de pedir votos, acredito que seja isso, nas igrejas, ou ao menos se colocar como candidato nas igrejas. É isso, aí sim. Por exemplo, eu fui em igrejas, quando eu ainda fui candidato a vereador, eu fui em igrejas, não pedi voto, mas assim, me apresentaram como pré-candidato e tal. Então, isso aí seria abuso do poder religioso, que era criminalizar a liberdade religiosa. Mas aí você entende o seguinte também, né? Olha só como que o cenário, ele está armado e eu não sei se eles fazem de forma proposital ou é porque é o inconsciente deles agindo mesmo, colocando as suas preferências políticas e ideológicas nas suas decisões. Recentemente, tem um mês, eu até peguei aqui a reportagem, eles decidiram, eles decidiram no sentido de que, você sabe que na eleição passada, teve uma grande discussão em torno de campanhas nas universidades. Eu mesmo, inclusive, entrei com, se não me engano, formação popular, quando estava tendo, no segundo turno, ia ter um comício de como fazer oposição ao Bolsonaro na UF. Foi em várias universidades e teve na UF. Ia ter na UF. Como fazer oposição a Bolsonaro. E aí ia ter a participação de Boulos, da Talarica, Manuela Dávila, diversas pessoas. A Manuela Dávila era vice na UF, dentro da UF. Uma repartição pública, paga com dinheiro dos pagadores de impostos, que tem as mais variadas ideologias e preferências políticas. Estava sendo utilizada daquela forma. Eu entrei com uma ação popular, ou não me lembro qual foi, se foi mandado de segurança, para impedir e, de fato, foi impedido. Eles tiveram que fazer na praça, em frente à UF e, por sorte, choveu. Não é melhor? É a diferença divina. Mas aí você entende. Aí agora, o que aconteceu? Olha aqui, tem um mês isso. STF libera... Ah, e porque na época, o que aconteceu também? Muitas juízes, tá? Juízes de primeira instância começaram a atender os nossos apelos e entrar nas universidades para recolher material. Sim. Para recolher material. Porque, olha só, se você está numa universidade, ali é uma universidade pública, você imagina o seguinte, não pode ter material de campanha de ninguém. Você vai numa prefeitura, na época de eleição, você não pode botar nem seu carro adesivado pode entrar. Você não pode ir em qualquer outra repartição tendo ali a sua preferência política, fazendo campanha para nenhum. Então, a universidade não foge desse critério. É isso aí. Não foge. E aí, muitos foram questionados sobre isso, começaram a fazer grandes debates sobre isso. O STF, olha, tem um mês isso. Tem até matéria aqui da Gazeta do Povo. O STF libera propaganda eleitoral em universidades públicas. Ministros do STF consideraram que propaganda política feita por professores em sala de aula deve ser permitida. Eu não abri a matéria toda, eu estou só aqui colocando. Mas, ou seja, o professor tem a liberdade de cátedra, que é isso que ele se esconde, né? Existem dois princípios que foram totalmente conspurcados, distorcidos pela esquerda por tanto tempo que eles ficaram no poder. Autonomia universitária, que não é soberania universitária, eles acham que lá é um local em que eles podem fazer tudo. Vigoram suas próprias leis ou a ausência delas, né? Eles fazem o que eles querem, inclusive impedir que professores, que policiais possam estar impedindo qualquer tipo de atuação política ou até mesmo em questões de uso de drogas, comércio de drogas, tráfico de drogas. Eles não podem, por conta dessa autonomia universitária, que na verdade o conceito original é autonomia financeira e administrativa. Acabou. Mais nada do que isso. E aí, esse outro da liberdade de cátedra, que eles dizem que o professor pode falar o que ele quiser, porque é liberdade de pensamento, que ele pode ensinar aquilo que ele quiser. Então você vê, são dois pesos e duas medidas. Na universidade, que nós temos lá estudantes que dependem de notas, que eles têm que ter audiência cativa, que eles são perseguidos pelos professores se eles não seguem aquela cartilha de esquerda, que eles praticamente obrigam o aluno a votar naquele cara de esquerda. Eles estão autorizando a campanha e a propaganda política e pedir votos na universidade. Mas na igreja, na igreja não pode, porque na igreja está sendo abuso de poder religioso.